Neste minuto consumidor, vamos explicar-lhe que há diferentes formas de cessão dos contratos, que são a denúncia, a resolução, a revogação e a caducidade. Todos têm o mesmo objetivo, o fim do contrato. Tanto a denúncia como a resolução ocorrem quando uma das partes, o consumidor ou o operador, comunica à outra parte que quer terminar o contrato. O que as distingue são os fundamentos. A denúncia livre, ou seja, não é necessário indicar o motivo para cancelar o contrato, já a resolução tem de estar prevista na lei ou no contrato, devendo ser indicado o motivo que fundamenta o pedido de cessão do contrato por resolução. A Lei das Comunicações Eletrónicas prevê, por exemplo, o direito de resolução em caso de alteração de residência do consumidor, se o operador não prestar o mesmo serviço ou equivalente na nova morada, e também em caso de imigração do titular do contrato. Na revogação, o contrato termina por acordo entre as partes. Falamos de caducidade quando o fim do contrato ocorre, independentemente da vontade de uma das partes, por exemplo, em caso de morte do titular do contrato. Consulte estas e outras informações úteis no portal do consumidor da Anacom.